E aí pessoal, como é que vocês estão? Nem preciso falar que aqui tá chovendo, né? Cara, choveu o dia inteirinho Sabe o que é isso, cara? O dia inteirinho E o duro que o chão tá surto Porque não é chuva Vamos explicar uma coisa aqui, tá? Não é chuva, é esse chuvisqueiro bobo aqui, ó Pega trouxa Você sai na rua Você fala assim Tranquilo, não preciso nem de guarda-chuva Cinco minutos depois Você tá molhado igual a você ter entrado em uma piscina, cara É, fera Ih, tá tendo que tomar um cuidado Você passa o pé aqui na rua Em qualquer lugar, né? Você passa o pé, cara O pé desliza por cima Em cima de óleo, areia Tá tudo solto, cara Então é chuva que não é o suficiente pra lavar Opa, já que você parou É uma chuva que não é o suficiente pra lavar o chão Mas é o suficiente pra soltar Eita perreba Não vai dar Eu tenho que fechar aqui a manga da jaqueta, cara Tá frio Pra variar, né? Então é aquela chuva assim Não lavou a rua Mas soltou Óleo, borracha, areia Que tava no asfalto E agora tá toda solta por cima Meu, é um sufoco que há Quando tá assim Depois que chove uns dois dias Aí o asfalto tá lavado Aí tranquilo Aí não tem problema Você tem que tomar cuidado com o negócio de aqua play Mas aqui o asfalto é feito diferente Ele drena a água bem rápido, sabe? Então aqua play É bem raro de acontecer Vamos fiote Mas até essa lavada acontecer, meu amigo Vai um tempito E nesse tempito O que que nós fazemos? O que que nós fazemos? Diga-me, diga-me, diga-me Toma um cuidado Veiaco Eu ainda não fechei a manga da jaqueta Tá entrando um vento gelado no braço esquerdo Eu vou te contar, viu, meu amigo Tá fazendo É aquele lance, né? Quando você fala assim Puxa, acho que eu vou pegar um sinalzinho vermelho Pra Dar aquela corrigidinha Não, você não pega Fica tudo verde, cara Todos eles ficam verdes Eita perreba Segurar Segurar as pontas Todo mundo vai virar, né? Então vamos seguir todo mundo Gente Tá, tá bonita aqui Agora não dá pra abusar Mas nem Nem querendo Meu Deus O outro lá entrou Tão rápido, né? É por isso Ah Que que é isso Eu agora vou virar aqui De boa Porque Nossa, em terceiro é duro, hein, Júnior? Caraca, meu irmão E ali eu tenho que virar Num carinho, velho Porque você sai do asfalto Passa pra cimento Com óleo Vai Aqui vai tá Aqui vai ficar vermelho Por um tempo Não vai? Não, não vai Eu não falo pra você Putz Ficar assim já tá bom Que dê pra cobrir A entrada de ar gelado, né? Meu Deus do céu, velho Ó, aqui já não tá chovendo, né? Tá molhado Mas não tá chovendo Joia Menos mal É sério, cara Hoje de manhã Eu quase caí três vezes No vídeo que eu fiz pra vocês Tá louco, bicho Você é besta, velho O que que é isso? Nem não O problema é marcha É marcha mais pesada Tipo primeira, segunda Porque ela tem muito torque E o chão tá escorregadio que só, né? Então o que que acontece? Você sai A roda gira Não tem aderência Ela faz o que aqui A gente chama de spin É patinar, né? E aí ela vai, meu Aí ela vai pra onde ela quer A esquininha que eu tomei Tá bom, velho Não tá Não tá 100% Mas tá bom Tá bom Vai, cara Você é muito lerdo, velho Meu Deus do céu Vamos na maciota Hoje nós não temos pressa nenhuma Não é porque amanhã não trabalho, né? Então, eita Vou ficar terça, quarta, quinta e sexta em casa Olha aí que maravilha Amanhã já tô com três compromissos Quarta-feira tem mais um Quer dizer Não é que tá assim Sem fazer nada Nada, né? Ainda bem, velho Eu não sei o que eu faria Gente do céu Eu sei que é difícil guiar com chuva Eu tô Eu reconheço isso Mas Isso aqui tá o cúmulo, né? Olha a sujeira, ó É, meu amiguito Tem que ir bem no totózinho Pra não dar confusão Né? Ô, criança Não faz isso, meu Pessoal Vou te falar, velho Sabe que a gente tá guiando na chuva Mas guia como se tivesse no seco Valeu Valeu Vocês dois aqui Valeu mesmo Oi A moto tava patinando E não tava indo Tem que ir devagarinho E nessa você tem que equilibrar Mais do que Qualquer outra coisa, né? Não adianta, cara Ó, e aqui tem um trilho seco Eu tô no Bom, ali eu tava no meio Eu tava no trilho molhado É, fogo, meu Fogo, fogo, fogo Mas tá sendo rápido até, viu? Não tanto quanto ontem Mas o trânsito tá super tranquilo, né? Porque é uma segunda Mas Fria e chuvosa Aí todo mundo fala Vamos ficar em casa? Já passar aí Outra hora Agora não é o clima ideal Pra saída, né? Nossa Parece que a chuva Acentuou ali, caraca Isso aí Isso aí Estamos chegando Já estamos mais Próximos de casa É aqui Ó Eu sabia, velho Você vai Você vai acelerar ali na curva O pneu começa Ele começa a quicar pro lado Safado É que eu tava te falando Viu, cara Essa câmera Fica super balanceada No capacete Porque a cabeça A gente tem De manter a cabeça Sempre em equilíbrio, né? Então Vocês não percebem Muitas das coisas Que a gente passa aqui Acredita Quando Acreditem em mim Quando vocês verem A câmera balançar É porque O solavanco Aqui Tá bem pior Viu Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou ficar por aqui de novo. Fica um abraço aqui da Califórnia para você e aí onde quer que você esteja me assistindo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até.